Bom, uma coisa que a gente tem que observar é o preparo do solo. A videira não tolera solos compactados, úmidos e rasgos. Os solos arenosos é necessário ir a fazer a incorporação da matéria orgânica. Lembrando que solos com muita matéria orgânica, que às vezes é difícil de serem encontrados aqui no cerrado, 5% de matéria orgânica já é muita matéria orgânica para a videira. Então, é recomendado solos abaixo de 5%. Mas também não pode ser solo com 1% de matéria orgânica. Tem que estar aí o meio termo. Outra atenção deve ser a exposição das plantas. A gente sabe que é uma cultura que, quanto mais sol, melhor. Então, as filas de plantio devem ser orientadas no sentido norte-sul, para terem uma maior radiação solar. Melhor radiação solar. Outra coisa que temos que lembrar é o uso de quebra-ventos, porque é uma cultura que é sensível ao excesso dos ventos, prejudicando o sistema foliar, as flores e depois os frutos. preferir terrenos com uma declividade menor que 15%, pois, quanto maior a declividade, maiores são as ações de práticas conservacionistas do solo e mais difícil será o manejo da cultura, seja ela nos tratos culturais, no trânsito dentro da lavoura e, depois, no processo de colheita. Como é uma cultura que tem uma exploração do solo bem elevada, então, é necessário se preocupar na compactação do solo em profundidade. Então, se em profundidade o solo estiver muito compactado, fazer a subsolagem, a aração bem feita e a gradagem também. A análise do solo, ela deve ser feita de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros. E, dependendo se você quer ter uma maior segurança, construir melhor o seu perfil do solo, fazer uma análise de 40 a 60. Por quê? Porque a cultura, ela explora muito em profundidade o solo. Então, você, corrigindo ou tomando medidas para que ocorra a correção, isso é importante. Lembrando que a acidez, ela deve chegar a um pH de 6. E, outra coisa, após a correção do solo, do pH do solo, deve-se esperar, sim, 3 meses para fazer a adubação. Tá certo? Tomando atenção para as doses de potássio, de fósforo e de boro. E, de acordo com a análise de solo. O enrisamento do porto enxerto é a fase que nós iremos prestar atenção. Em que? Pegar ramos maduros, bem dignificados, mas tem que ser ramos de um ano de idade. Eles devem ter aí de 7 a 12 milímetros de espessura, num comprimento de 30 a 40 centímetros. Então, eu vou pegar acima de um nó, abaixo de um nó de uma gema, e vou fazer o corte na horizontal. Vou contar de 30 a 40 centímetros. Aí, eu vejo a gema, meço de 2 a 3 centímetros e corto ali em bisel. Por que é importante, na última gema, deixar de 2 a 3 centímetros de estaca sem gema? Porque, se ocorrer algum ressecamento da estaca, esse ressecamento, ele não vai atingir, pouco provável, atingir a gema ali abaixo. Tá certo? A gente quer que ocorra o quê? Uma cicatrização daquele corte em bisel. Mas, se porventura ocorrer um ressecamento da estaca, ela não vai atingir a última gema. Se ela atingir a última gema, significa que o comprimento da minha estaca será reduzido. Ele não vai ter aí entre 30 e 40 centímetros. Tá? E a gente corta a base na horizontal, em linha reta, para que tenha boa formação de raízes. Essas estacas, após a coleta delas, devem sofrer hidratação em água por 24 horas. Para aí, sim, fazer o plantio em canteiros ou em sacolas plásticas. Lembrando que, quanto maiores, melhor. Então, de 1 a 2 litros devem conter de substrato essas sacolas. Deve-se deixar de 1 a 2 gemas para fora do solo. Ou seja, praticamente você vai enterrar metade da estaca no canteiro. E aí, a distância entre uma estaca e outra, você pode deixar de 15 centímetros. Tá certo? Lembrando de acomodar bem o solo em volta da estaca e fazer a irrigação e manter a umidade no solo. Pode utilizar palhada para manter a umidade do canteiro ou, se não, fazer o sistema de mushing com o uso de plástico que cobre o canteiro. Em sacola plástica, fazer o plantio em sacola plástica deve tomar a seguinte precaução. Não deixar a ponta da estaca chegar ao fundo da sacola. Deve-se ter uma distância entre o fundo da sacola e a base da estaca de aproximadamente 7 centímetros. Isso por quê? Para que tenha um bom desenvolvimento das raízes e que essas raízes não cheguem no fundo da sacola. É recomendado sacolas aí de 1 litro ou mais. Tá? Não menos que 1 litro porque a gente vai ter problema aí do plantio da estaca. Após 6 meses, essa estaca deve estar enraizada. A enxertia, ela é feita aí aos 5 ou 9 meses após o plantio. Em regiões quentes, eu posso fazer o plantio... Como que fala? Fazer a enxertia mais precoce, ainda no primeiro ano. Em condições de clima temperado, é recomendado fazer a enxertia no outro ano. Então, no fim do inverno, você vai pegar aí e uma distância de 30 a 70 centímetros de altura do porta enxerto e vai fazer a secção, o corte total da rama do porta enxerto. E vai preparar um enxerto, que é a variedade copa. O enxerto, ele deve ser feito em forma de cunha, contendo uma gema e deve ter a mesma espessura que o porta enxerto. Ele não deve ser mais grosso que o porta enxerto e sim da mesma espessura ou menor. O porta enxerto, a gente faz uma fenda e assim encaixa o enxerto com o porta enxerto e faz a proteção com fita plástica. Essa fita plástica, ela tem que ser bem maleável e se puder utilizar a biodegradável, é melhor. Se não utilizar a biodegradável, após a confirmação do pegamento do enxerto, espera-se mais um ou dois meses e realiza a retirada desse plástico para não fazer o estrangulamento dessa região que com o tempo ela vai engrossar. Então, desde o início do crescimento desse enxerto é necessário fazer o tutoramento para que a gente não tenha quebra desse enxerto. E esse tutoramento, ele deve ser feito de tal modo a não estrangular a haste que ela vai crescer tanto em comprimento quanto em largura. No segundo ano, a gente vai continuando a fazer a condução do ramo até o momento que a ponta do ramo chega no primeiro arame da espaldeira ou se não ela chega ela passa por cima da latada. Então, a gente deve fazer a poda a poda de condução. Realizando a poda desse enxerto ela, a gente vai fazer com que ocorra a brotação vai provocar a brotação das gemas e você vai deixar duas gemas uma seguida da outra uma destinada para o crescimento à direita e a outra destinada para o crescimento à esquerda. E as demais que forem aparecendo abaixo serão eliminadas. Então, aqui nós temos a condução da o crescimento do enxerto e a cada medida que esse enxerto vai crescendo ele vai sendo doutorado. Quando ele chegar no arame ele deve ser podado aí deixa-se formar duas ramas desenvolver duas brotações uma vai ser direcionada para a direita e outra para a esquerda de modo que se aparecer mais alguma gema que brotou abaixo elas devem ser eliminadas porque elas serão fonte de dreno Então, a gente precisa entender o ciclo da videira quando tem temperatura mais amena ou frio nós temos a queda das folhas e a planta ela entra em dormência para dar aquela despertada nela e preparar ela para a época das águas nós realizamos a poda a poda vai estimular a brotação seguida do florescimento e da frutificação que vai ocorrer no período das águas e de quando a temperatura do ambiente começa a ficar maior em dezembro e fevereiro nós temos a maturação o acúmulo de reserva e assim maio e junho começa de novo um novo ciclo após o acúmulo de reserva é realizada a colheita mas esses anos esses meses que estão dispostos aqui pode mudar então para vocês terem uma ideia do que acontece de forma geral com o ciclo da videira com o ciclo da vida a gente põe põe Obrigado.